E aí gurizada, tudo de boas? Eu tô de boas, é o Keny mais uma vez aí com vocês E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O vídeo de hoje pessoal, como vocês bem viram, o Unbox, como nunca pode deixar de faltar Todo equipamento que a gente adquire, eu gosto de trazer pra vocês aqui um pouquinho da nossa experiência De como é, e nesse vídeo não vai ser diferente Eu vou trazer pra vocês o Unbox dessa cafeteira sensacional que é a Três Corações Touch Novo lançamento da Três Corações E claro, também fazer uma breve análise do que eu tô achando dela, do uso do dia-a-dia e tudo mais Então esse vídeo vai ser dividido basicamente em duas partes Essa primeira parte aqui, na mesa onde eu vou trazer e fazer o Unbox rapidamente pra vocês E também ao longo da semana vou gravar algumas tomadas, vou usar ela no dia-a-dia Gravo no escritório também um pouquinho aí de o que eu tô achando dessa cafeteira pra vocês, beleza? Já se inscreva pra receber as notificações de todos os vídeos que a gente vem lançando todos os sábados, né? E também deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer Beleza? Sem mais delongas, bora lá, deixa eu levantar aqui pra vocês Essa belezinha aqui Três Corações Touch, o novo lançamento da Três Corações Vou abrir com vocês totalmente ela agora do zero Pra gente ver juntos aqui o que que ela tem Vamos lá, deixa eu abrir aqui, peraí Aí Tirei e rasguei aqui O plástico e vamos tirá-la aqui então Da embalagem Pois bem Já temos aqui então O manualzinho que ela vem, né? Manual de instruções Juntamente Deixa eu botar aqui de volta Nós temos aqui então o manual E Acho que é um guia rápido Bem provável que seja, né? Dito e feito Um guia rápido dá três corações também de como utilizá-los Não vou entrar em detalhes porque quem for adquirir vai ler, né? E quem já tem cafeteira Principalmente aí de Três Corações ou outras Já sabe basicamente a usabilidade que tem que ser feita O dia a dia, o como utilizá-la Então eu não vou entrar nesses detalhes Se vocês querem informações de como utilizar a cafeteira no dia a dia Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou ter o prazer de fazer um vídeo explicando detalhadamente Como utilizar a cafeteira Cada ciclo de café Ciclo de lavagem E tudo mais Então se você quer ver mais conteúdo desse tipo Deixa nos comentários aqui Estoura o dedo de like Pra mim poder saber que vocês querem mais tipos de conteúdos nesse sentido Beleza? Vamos lá Aqui que nós temos aqui também Mais uma dica de manutenção rápida E isso aqui deve ser o filtro Pelo que eu já vi em algumas outras cafeteiras O filtro de retrolavagem dela, certo? Acompanhe o filtro com uma borrachinha de vedação E uma extra aqui também Como vocês podem ver, certo? Este guia aqui Dicas Não é um guia Dica de manutenção também Pelo que parece ser a mesma informação do guia rápido Então pra ter mais a mão de como utilizar este guia Certo? E agora Agora vem o brinquedo Vamos tirar aqui com cuidado pra não cair, né? Pelo amor de Deus O bichinho não é tão barato assim não Vamos lá A caixa aqui eu vou deixar aqui pra embelezar o nosso cenário Deixa eu... Vamos ver aqui O cabo Primeira parte Segunda parte Voilá Cá estamos com a Três Corações Touch Belíssima cafeteira Linda mesmo Parece ser um aço cromado assim Nossa, é muito linda mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Como vocês podem ver, reflete bem aqui a luz É uma cafeteira realmente muito, muito bonita mesmo O que ela tem aqui? Ele tem que... Vai aprender a mexer nesse bicho aqui Tampinha Suporte de água Muito bonita mesmo O design dela ficou sensacional, pessoal O porta cápsula aqui, como vocês podem ver também Tá realmente sensacional o design dessa cafeteira Tá de parabéns a Três Corações Vou fazer um design totalmente diferenciado do mercado E fugindo um pouquinho do padrão Que ela já vinha trazendo em outras cafeteiras dela, né Vamos ver se eu tiro aqui também Temos aqui então o suporte de nível Pra gente poder aumentar a xícara Ou até mesmo se quiser deixarmos mais baixo A gente pode também deixar isso aqui um pouco mais baixo Podemos deixar mais alto ainda também, ó Muito bem Muito bem estruturado mesmo Está aí, pessoal O unbox Feito de uma forma rápida aí pra vocês Pra gente não ficar muito enrolado nesse vídeo Como bem falei Logo mais aí também Um relato de o que eu achei Da usabilidade dela No dia a dia ao longo da semana Beleza? Então bora montar essa belezinha aqui E começar a usar Pra saber como é Utilizar a cafeteira Três Corações Touch Então é isso, Grisado O vídeo de hoje vai ficando por aqui Vídeo simples, resumido Mas muito bem objetivo Com a questão de trazer o unboxing aí pra vocês E claro Se curtiu esse tipo de conteúdo Já sabe Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber as notificações de todos os vídeos Que a gente vem lançando todos os sábados Deixa o like Ele é muito importante pra gente saber Se você gosta desse tipo de conteúdo E fica comigo aqui E no final do vídeo aqui Vai ter o cardzinho Pra você ver a review deste produto Beleza? Então Muito obrigado pela audiência de vocês Fiquem com Deus Um forte abraço pra vocês E até